Bom dia, tio! Chegaram e passaram uma pauta pra ele e falaram assim Vai lá cobrir o negócio que é evento de estar alguma coisa Vai lá cobrir o evento, aí é delícia Estou forte É, estar alguma coisa Eu falei que deve ter falado pra vocês Parar e cobrir o evento de estar alguma coisa Porque daqueles golpes que se investem Então, aí ele tem que participar, ué! Palmas pro rapaz Só que ele deveria estar numa galáxia muito, muito distante Estou forte Enquanto eu vou dar uma coisa Estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Quem me chama, quem me singe Desculpa!